Portal Guia me direto aqui da Expo Evangélica trazendo mais novidades pra você E tô aqui do meu lado com Michael Sullivan e a Niles Sullivan Casal abençoado, gente boa demais Que ó, testemunho deles, talvez algumas pessoas não conheçam ainda Mas é forte, é forte Michael se converteu 20 anos atrás E desde então, há mais de 50 ali é produtor musical, compositor super renomado, né, no meio secular Mas desde que ele se converteu ele tem abraçado uma missão Como é que é essa missão, Michael, que você vê assim, puxa, esse chamado que você tem sentido de Deus? Olha, foram anos e anos sem entender Eu acho que nós nascemos de Jesus, nascemos com Jesus, todo ser humano Porque só ele é o Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo E que nós seguimos e que nos guia sempre, né E isso faz com que a gente, uma hora, encontre com ele E depois de 20 anos, 20 e tantos anos, por aí, mundo afora Eu encontrei Jesus, entendi Jesus Porque eu acho que encontrar você, ele te encontra quando você nasce Ou seja, todo ser humano tem Jesus dentro dele Mas eu encontrei, entendi Jesus há 20 anos atrás Através dos louvores da Mara, do Mara Varavilha Quando ela também, ela entendeu e ela se transformou E Maurizete Catarino e tantos Crivella, Marcelo Crivella, todas aquelas canções Eu fui batizado pelo Marcelo Crivella no projeto Nordeste aí Do Pai, do Pai, da Canaã, da Nova Canaã E por aí afora nós fomos Encontrei a Naili há 16 anos atrás Falei da palavra pra ela, ela já estava balançada assim Em 15 minutos, em 15 dias ela entendeu E nós estávamos na igreja e casamos logo depois Nós vamos, casamos e demos nosso testemunho pro Brasil inteiro Pro mundo inteiro, que é pro mundo inteiro Que eu tenho acesso ao mundo inteiro através das minhas canções Que ele me levou, não sei porquê, mas ele me levou a todos os quatro cantos do mundo Agora é a nossa hora de levar a sua palavra aos quatro cantos do mundo Através do louvor e da pessoa maravilhosa que é a Naili, minha esposa, que eu amo E que edifica a minha casa e que é adoradora da nossa casa Agora, você, um renomado produtor musical no meio secular Compositor de grandissíssimos sucessos Assim, você já comprou isso pra Xuxa Já comprou isso pra Trem da Alegria Gente que, assim, marcou a infância de todo mundo hoje que está crescido por aí E aí você olha e fala assim Agora eu vou fazer um trabalho diferente Eu vou produzir o trabalho da minha esposa Vou produzir o trabalho da Naili Já já a gente vai perguntar pra Naili como foi isso Mas agora, primeiro de você Como foi que bateu pra você essa possibilidade de você olhar e falar assim Minha esposa vai gravar um CD e eu vou ajudá-la nisso? Olha, eu tive todas as chances de gravar com ela Inclusive eu fiz um CD com ela de MPB assim que eu a conheci Há 16 anos atrás Disco lindo E quando estava pronto com gravadora Com o single pronto pra ir pro rádio, com tudo Ela desistiu Até briguei com o meu amigo Marco Bainá Que ele falou Poxa, tu me deu um prejuízo grande Porque eu ia apostar nela E você... E ela falou Não, eu quero primeiro erguer minha casa Edificar minha casa Cuidar da minha família Ela teve todas as chances De fazer... Aparecer meia dúzia de novelas Pelo menos De cantar E ela nunca quis Jamais ela quis Porque ela estava esperando a hora certa De falar Agora eu vou... Aí começamos a... A... A compor Compomos o nosso primeiro louvor Que foi Cante um Louvor Gravado pela Jamile E aí fomos Hoje nós temos 150 louvores Eu e ela E gravados E... E aí Ela começou a compor pra ela A gente começou a compor pro disco dela E ela falou Agora eu quero cantar pra Jesus E há quase um ano atrás Nós lançamos esse disco Que é um... Foi um êxito grande Jesus nos levou Que está nos levando Aos quatro canos do mundo Pra eu agradecer a ele É um disco de agradecimento A tudo que ele fez Faz e fará por nós Anayli Depois de tanto elogio Né? E depois de uma introdução Um testemunho tão forte É... Você tem contado com Com o apoio do Michael Que como eu já disse É um produtor muito renomado Mas... A... Como é que tem sido pra você Essa possibilidade De acompanhá-lo nessa missão E de acompanhá-lo Não simplesmente De estar junto dele Mas com o teu CD Né? E ele produzindo o teu CD Como é que tem sido isso pra você? Eu acho que assim Eu só tô cumprindo aquilo Que o Senhor tem falado Comigo desde então, né? O Sullivan realmente Ele tem excelência O dom dele É um dom Que o Senhor Vem aperfeiçoando sempre Nunca desamparou ele E sempre tá prosperando E sempre tá prosperando A arte dele Porque a arte dele O Sullivan sabe Que não é dele Que vem realmente do Senhor Então o Senhor Nunca faltou com ele Nesse sentido Então assim Pra mim É... Eu tá recebendo disso Né? Não tem explicação Primeiro porque É um chamado Que ele tem pra mim Ele tem um projeto Pra vida de cada pessoa Ele teve esse projeto Pra minha vida E eu costumo dizer assim Falando no português, claro Deus cuida tanto de mim Que a minha primeira crítica Vem do meu marido E é uma crítica com carinho Né? Justamente pra que o melhor Seja feito pro Senhor Então ele cuidou do disco Ele me iniciou Na composição Ele começou a usar O que Deus deu pra ele Pra tentar me explicar Como é que você faz Uma música de qualidade Uma música que se respeita O que é música? Né? O que é música no mundo O que é compreensível no mundo E o meu disco Ele é isso O meu disco Ele é um disco de evangelização De agradecimento Mas é um disco eclético Se você vai perceber Porque ele abrange A maior quantidade de pessoas Ele não quer segregar Eu não falo assim Anayly O seu disco é de adoração Eu falo também O seu disco é pentecostal Eu falo também Tem de tudo Então tem Até uma surf music gospel Tem de tudo Tem MPB Tem blues Tem Motown Tudo que o Senhor deu Porque o inimigo Não cria nada Né? Então a gente pegou Tudo que todo Toda a bagagem Que o Senhor deu Pra ele Pro mundo Né? Da música E transformou isso E santificou isso Né? Então é Tá sendo maravilhoso Sabe? Dar esses passos De fé e de música Agora Agora Pra finalizar É Vocês Você falou Que Tava conversando Antes com a gente Aqui Que vocês Têm visto Essa missão De levar Uma palavra De uma mensagem De esperança A lugares Que precisam De esperança Né? Muitas vezes O showbiz Aí Muitas pessoas Estão ali Passando Uma alegria E algumas delas Não tem essa alegria De verdade Então como Como que você Se sente Como que é Pra você Ser uma ponte Junto com o Michael Você também Agora com a sua voz Levando essa mensagem Agradecida Eu acho que você Ter essa utilidade Pra Deus Você ser habitação Do Espírito Santo A gente tem que agradecer Realmente É Meu marido Ele tem muitos amigos Né? No meio secular Ele continua Na verdade O nosso primeiro Objetivo A nossa primeira missão Chamada É de evangelizar Os amigos Porque meu marido Já foi um deles Né? Ele tava perdido Ali No meio daquela multidão No meio do showbiz No meio de tudo Que tinha De que as pessoas Julgam de maravilhoso Na verdade Ele não tinha nada Ele tava vazio Ele tava perdido Tão perdido Quanto muitos Se perdem Então a gente tem evangelizado A gente fazia esse trabalho Continuamos fazendo Mas a gente fazia esse trabalho Ali dentro das nossas possibilidades Agora o Senhor ampliou isso Através do CD E realmente Tá usando não só Aquilo que a gente fala Com os amigos Mas usando a nossa voz Pra ir Aos quatro cantos E aí E aí